Agora com palmas! O nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor, noite de paz, noite de amor, Oh, que eterno esplendor, caia no rosto do meu Jesus, E o presério do mundo azul, a luz eterno do meu amor, Que eterno esplendor, caia no rosto do meu amor, Amém? Pra você, meu Jesus!